Beleza, talento e carisma. Yohannes hoje é um dos cantores mais queridos requisitados por sua constante e maravilhosa presença de pop. A gente vai bater agora um papo com ele pra saber um pouco mais sobre carreira, sobre projetos pra 2005, parcerias com a Calor Produções. Yohannes, bem-vindo ao Bar e Companhia. Sucesso total! Obrigado, Ítalo. É um prazer estar aqui no Bar e Companhia mais uma vez, né? Outra vez a gente veio pra fazer um som, hoje a gente tá batendo esse papo aqui. Tô muito feliz, pode ter certeza disso aí. Teresina foi escolhida por você pra gravação do seu DVD, que tá todo mundo ansioso. Quando vai sair a gravação? Então conta pra gente quando é que vai ser o lançamento oficial e qual foi, assim, como foi gravar um DVD aqui na nossa cidade? Teresina, sem dúvidas, é a cidade e a capital que mais me abraçou, né? Que me abraçou com mais carinho. Então, assim, aqui onde eu tenho o maior número de fãs, aqui onde eu tenho uma grande quantidade de amigos, de parceiros, principalmente a Meio Norte, a Calô, o Estaleiro, o Fly Entretenimentos, né? Do Filipeta. Então, aqui em Teresina, sem dúvida, tinha que ser o lugar pra gravação desse meu primeiro DVD. Então, assim, o DVD já saiu, já tá pronto, mas a festa de lançamento a gente tá vendo ainda, planejando. Mas acredito que dia 7 de março, junto com o Forró Sacode, no Estaleiro e Cheiaen, a gente vai fazer uma prévia do que... uma prévia não, né? Uma pós-prévia do nosso DVD, né? Do que é o DVD, do que saiu o DVD. Então, a galera pode aguardar muita coisa nesse ano de 2015, muitas novidades, tem clipe, e no final do ano mais um DVD, se Deus quiser. Você falou que é um homem que aceita desafios e que encara. Pra você, qual a parte mais difícil desse desafio? Porque foi grande abandonar uma banda de sucesso pra tentar a carreira solo e, graças a Deus, tá fazendo um maior sucesso. Esse desafio foi um desafio que você teve que, assim, pensar bem, mas que hoje tá aí consolidado, um dos melhores cantores do Nordeste, daqui a pouco, do Brasil. É, eu... a minha vida se tornou realmente um desafio, né? Então, você sair de um grande produtor, que era a Luan Promoções, e sair do apadrinhamento do Wesley Safadão e do Forró da Corção, que já era uma banda que já tinha um nome. Então, assim, é uma decisão que, acho que nos olhos de outros, vai dizer, assim, pô, é uma decisão, eu acho que na minha visão é incorreta, né? Mas pra mim, não. Pra mim, foi uma coisa que eu sempre falo, que eu coloco Deus na frente de tudo. Então, passei uns 15 dias realmente mal, com a vontade de sair da banda, mas não conseguia por motivo de gratidão. Então, assim, pro cara que me deu uma oportunidade como o Wesley, eu não queria sair da banda. Mas, realmente, é uma coisa que não tava me fazendo bem. Então, eu não tava feliz. E pedi muito a Deus que me mostrasse um caminho, que me abrisse a porta, que me revelasse o que eu tinha que fazer. E aí, eu tive essa revelação quando eu encontrei com o Wesley, quando eu tava com a cabeça mais pensando em sair um momento. Foi quando eu encontrei o Wesley, aí chamei ele pra... Ele fez assim, ei, bora jogar bola, bora jogar bola. Eu contou, eu disse, não, cara, vamos conversar ali antes. E aí, tomei a decisão de sair. Então, o desafio mesmo é encarar praticamente... Claro que eu não tô sozinho, né? Hoje eu tô mais acompanhado do que nunca. Mas, assim, acompanhar de carreira solo, sem ter o que eu tinha antes, que era um artista nacional já estourado, me incentivando ali atrás, fazendo com que a coisa andasse mais rápido. Mas, pode ter certeza que hoje eu tô muito mais, muito mais feliz do que eu tava no Forro da Corção. Não, eu tô muito mais satisfeito com o projeto. Hoje eu tenho músicas, hoje eu vejo a galera cantando as minhas músicas. Só eu tô tocando, então quando eu vejo alguém cantando, alguém mandando vídeo pra mim, é uma satisfação que não tem preço nenhum. Olha, uma coisa é comprovada, você tá vendo aqui, você também tá ouvindo, Bar e Companhia. Cabelo bonito, pele bonita, tatuagem nova. Mostra aqui pra gente, ó, tatuagem nova. Como é que você lida com a vaidade? Como é que você lida com a vaidade? Porque, ó, nada contra outros cantores. Mas tem cantor aí que não é tão bonito, não. Você não, é bonito e canta bem. Como é que você lida com a vaidade? A tatuagem eu fiz ontem, né? Terminei ontem aqui, ainda tá com um bepantol, assim, uma pomada pra cicatrização dela, né? Eu tenho realmente um cuidado bastante com essa tatuagem. É uma maori, tem bastante significado pra mim, né? Aqui é uma tartaruga que simboliza, principalmente, navegador e família, né? A maori é uma tribal da Nova Zelândia. E a tartaruga lá pra ele simboliza família e navegador. E aqui tem coroa de imperador, tem o sol, tem o coro, significa novo começo. O sol significa vida, né? Aqui lança de guerreiro pra que a gente não desiste dos nossos sonhos. Então, assim, tem muita coisa nessa tatuagem aqui. E aí eu procuro me cuidar. Cuido também da tatuagem bastante. Você fizer uma tatuagem, cuido bem dela também. Então, assim, procuro me alimentar sempre bem, mas como de tudo. Não tenho muita exceção. Claro, evito sempre a gordura, alguma coisa, mas eu gosto bem de frango. Mas também como de tudo. Sou tranquilo pra isso. Graças à Brenna também. A Brenna me faz comer tudo de sanduíche. A Brenna é um anjo, né? Mas ela também, na hora de comer, ela gosta de comer sanduíche. Bota pra comer essas coisas também. E aí na roupa também, ela que me ajudou bastante, né? Então, assim, hoje ela é acadêmica de design de moda. A pessoa que entende bastante disso. O curso, né? Já diz isso. Então, assim, ela já entendia bastante antes. E hoje ela me ajuda em relação ao look. Em relação ao modo de se vestir, ao jeito de se vestir. E além do Jujuba também, que é um cara que me ajuda no palco, né? Então, assim, comportamento de palco, postura. O cara também chama a atenção, ela também chama a atenção. Então, assim, eu tô sempre evoluindo. É constante, né? É a evolução de você estar sempre querendo melhorar. Olha, e uma coisa que é fato também, o Johannes é da marca Calor Produções. E como é essa parceira com a Calor Produções, já que a Calor hoje, graças aos grandes parceiros, aos bons parceiros, é a maior empresa de shows do Nordeste brasileiro. Como é pra você fazer parte da Calor Produções? Eu fico muito feliz. A oportunidade que eu tenho hoje é a oportunidade de ouro, né? De estar do lado da Meio Norte, o grupo Meio Norte, da Calor Produções. Tem a Flá Entretenimentos aqui em Teresina com o Filipeta. Então, assim, agradeço demais o Urias. Agradeço a toda essa galera daqui da Calor Produções, da Meio Norte, que é uma galera extremamente empenhada e que demonstra uma vontade de consolidar o meu trabalho muito forte. Então, assim, eu venho sempre acompanhando o jornal, eu acompanho as redes sociais, acompanho a TV, acompanho a rádio e eu vejo o quanto esse investimento da Calor Produções no meu projeto é grande. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado essa grande produtora na minha carreira. Se não fosse ela, eu acho que seria tudo mais difícil, pode ter certeza disso aí. E, ó, gente, uma coisa pra gente terminar nossa entrevista, nosso bate-papo. Férias em Las Vegas é super sucesso aqui no Bar e Companhia durante vários e vários meses. Ficou entre as três músicas mais tocadas no nosso Top 10. Férias em Las Vegas foi um super clipe, super produção. A gente vai terminar nossa entrevista dando uma palhinha. Mas conta pra gente, foi pra Las Vegas mesmo? Porque a produção foi digna de Las Vegas, gente, luxo total. É, todo mundo me pergunta se realmente eu fui pra Las Vegas, mas na verdade eu não fui, infelizmente, mas espero poder gravar. Ainda? É, eu acho que eu vou gravar a segunda versão do Clip Férias em Las Vegas, acho que fica legal, né? Vamos gravar a segunda versão, agora eu vou pra lá. Então, assim, não fui, mas tenho muita vontade de ir. O Clip Férias em Las Vegas é uma produção linda. Eu que particularmente me surpreendi com o trabalho que eu pude fazer, com o trabalho da ícone da Jaque Lima. Então, assim, a galera se empenhou bastante, eu me empenhei muito. Então, assim, foi de manhã, de três horas da manhã foi a hora que eu acordei. E a gente, pra pegar a moto, a gente começou a gravar às cinco e meia da manhã e terminei dez horas da noite. Então, foi direto, sem descanso, só tive tempo pra almoçar. Então, é... Fiquei muito feliz com o trabalho, uma coisa totalmente diferente do que eu tinha visto. E eu busco sempre isso. Eu busco sempre ser um diferencial, né? Então, assim, pro meio do forró, um clipe daquele ali, sem dúvidas, é... Nem vi, acho que a gente não vai ver nem tão cedo. Então, é... Fico muito feliz com essa música, que eu vejo a galera cantando, né? No show. Então, a música é uma das mais pedidas nas rádios, onde a gente vai. É uma das mais pedidas no nosso show. Sem dúvidas, é uma música que não pode faltar. E, ó, gente, Johannes, tá dando uma visita pra gente, né? Veio o ano passado, 2015 já começou. Em breve, alguns meses, quem sabe, vai estar aqui se apresentando com a gente. E aí, vamos terminar a entrevista, mandar o seu beijo especial pra todo mundo que tá assistindo a Rede Meio Norte, ouvindo a Rádio Meio Norte, Bar e Companhia, termina cantando Férias em Las Vegas, né? Quem sabe, também, você pode casar lá com a Brenna, né? Fica a dica, né, Brenna? Ítalo, muito obrigado pelo carinho, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo no Bar e Companhia. Vou voltar, sim, eu acho, dia 7 de março, no Estaleiro. Eu acho que dá pra gente fazer, né? O sábado aqui, o Bar e Companhia, vamos ver se dá pra gente fazer aqui. Na realidade, vamos combinar assim, ó, você vem em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, vem todos os meses que você vem aqui, né? Formatura, casamento, tem que vir marcar presença. Não, não, tenho que vir em mês, tenho que vir aqui, então fica combinado. E eu vou procurar vir aqui no Bar e Companhia com a banda, mostrar o trabalho, pra gente fazer aquela tarde divertida aqui, como é o Bar e Companhia. Férias em Las Vegas, todo mundo conferindo no YouTube. Obrigado pelo carinho de sempre, a todos os terezinenses, a todos os piauienses. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito importante toda essa atenção aqui desse grupo também. Obrigado, Calou Produções. Obrigado, Meio Norte. Obrigado você mais uma vez, Ítalo. Entra assim, ó. Fui tirar férias em Las Vegas pra tentar te esquecer E na balada uma canção me lembra você, você E onde quer que eu vá, eu vejo imagem sua Encontro teu sorriso estampado na lua Eu não consigo viver nem mais um dia longe de você Vai Companhia, férias em Las Vegas, todo mundo junto, faz o Ido Imperador. Valeu.